Vamos conversar com a doutora Vera Lúcia, ela que é diretora do curso de oficiais, de formação de oficiais da Polícia Militar do Maranhão, da Universidade Estadual do Maranhão. Doutora Vera, que será até falar a respeito desse primeiro seminário de segurança pública, Polícia Militar em parceria com a UEMA? O curso é da universidade e nós temos ao longo do tempo trabalhando com os alunos, formação de oficiais, polícia e do outro curso, do Palácio de Oficiais Bombeiros, a preocupação dos alunos de participar de eventos acadêmicos. Então, é um primeiro momento, fruto de várias discussões e que tem culminado em excelentes trabalhos. Bom, a importância desse seminário para a Academia de Polícia Militar do Maranhão? Eu creio que seja relevante, porque conseguimos uma parceria de 21 anos, temos partilhado todos os momentos quando envolvem os alunos e esse trabalho, evidentemente, vai refletindo a qualidade do serviço dos alunos quando estiveram nos seus trabalhos para estar sendo serviço à sociedade. Atualmente, qual o diferencial no que diz respeito à educação, às disciplinas do curso de formação de oficiais da Polícia Militar? O curso, a base dele, quando tem 21 anos, ele é anterior à matriz curriculada à Senas. Entretanto, toda a base curriculada ao curso é calcada em direitos humanos, ética e cidadania. Então, evidentemente, na aplicação, como esses alunos eram gestores, e você tem um efetivo muito grande de alunos, de oficiais, são egressos da UEMA, as práticas de educação de trabalho, evidentemente, que são pontuadas por esse paradigma. A senhora teria mais alguma coisa a informar a respeito desse seminário de segurança pública? Não, ele é um primeiro momento de um trabalho acadêmico, e os alunos estão se organizando para construir uma revista online no curso, e particular para a pós-graduação em segurança pública também da UEMA. Conversamos, então, com a diretora do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Maranhão, a doutora Vera Lúcia, do Convento das V6 para o SJ Notícias, informou o Stan Jones.